Estamos aqui na casa de Hamara, uma pessoa que detém um grande conhecimento, um grande mago, tem vários discípulos, conhecimento na área do budismo, do shintoísmo, ficou muitos anos na Índia, e ele vai falar o que for permitido para nós. Então, Hamara, por gentileza. Então, pode mandar uma mensagem para todos nós. Primeiramente, amo o próximo como a si mesmo. Este é um grande recado. Pode fazer umas perguntas aí. É, então, dentro dos seus conhecimentos, que eu sei que são vários, você tem vários discípulos de um ano e um dia dentro da magia, eu gostaria que, e você tem esses discípulos seus já no exterior, vários deles, que recado você enviaria para eles hoje? Hoje é um dia especial, porque hoje é um dia da transição oculta do lastro rei, sol ou mercúrio. Mercúrio, na latitude de Vênus, que todos os desejos que a pessoa quiser, será reusado, em nome do grande ser, né? Ótimo. O Hamara, e qual a mudra mais forte que você utiliza para espantar o maligno? Essa aqui é a mudra mais especial que tem dentro do ocultismo. Ela rebate todo o mal. Ela afasta todas as energias negativas. Ela é a suprema muda de Deus, o Criador. Tá bom, muito obrigada. Que os mestres nos abençoem. Obrigado. Obrigado.